Vamos colorir então o nosso desenho, começando aqui dessa parte do fundo. Eu gosto de estar bloqueando todas as camadas, como eu falei nas aulas anteriores, e está deixando somente a camada que eu vou utilizar desbloqueada. Seleciono aqui a cor do preenchimento. E vou então preencher as áreas desejadas. Caso você esteja com dificuldade em estar vendo a área ser pintada, você pode deixar a camada oculta, para que não te atrapalhe. Seleciono agora aqui um vermelho. Prontinho. Então começamos a ver aí o nosso efeito. Vou deixar oculta também esta. E está indo para a próxima, que são as asas dianteiras. Notamos aqui que elas têm uma tonalidade azul. Vou jogar aqui um azul claro. Notamos aqui que nós ainda não temos o efeito desejado, que é esse efeito com opacidade. Mas nós vamos fazer no final da aula, após ter pintado todos os componentes aqui do corpo. Deixar invisíveis estas camadas, para estar pintando as demais. Então vamos conseguir. E este efeito. O próximo. E aí Joga uma cor branco nos olhos Joga um cinza Para essas bolinhas dos olhos Para as antenas O branco não foi porque a camada estava bloqueada Agora sim Então vamos deixar tudo visível Para a gente ver o nosso resultado Então galera, o que está faltando É centralizar essas pernas Por trás do corpo Está muito simples Eu já ensinei em uma aula, vou ensinar novamente Só selecionar a camada e arrastar ela para trás da outra que você deseja estar na frente Então aqui nós já temos o nosso desenho totalmente colorido e centralizado Agora vamos aplicar esse efeito nessas asas Para que fique igual ao nosso modelo Esse efeito é muito simples Nós temos aqui O nosso acorde traçado Nós vamos estar aplicando nessa cor do traçado O valor de 30% Notamos que o nosso traçado já tem uma opacidade É uma técnica muito simples Mas que ajuda bastante a dar um efeito legal nos desenhos E agora nós selecionamos aqui O nosso preenchimento E iremos fazer A mesma ordem Colocando aqui Também 30% Para termos aí então O nosso efeito desejado Você pode estar controlando esse efeito Se você quiser um pouquinho Um pouquinho mais escuro Você pode jogar 50% por exemplo Vamos ver como é que fica Ficou até um pouquinho melhor Mas aí então está o nosso desenho finalizado E com a nossa nova técnica Que é a opacidade Espero que vocês tenham gostado E que vocês acompanhem também as próximas aulas Onde eu estarei ensinando Desenho de objetos De cenários Onde você pode estar Utilizando essas técnicas Para criar cenário de jogos Personagens E outros Então até a próxima